Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje a gente dá sequência a uma das mais importantes iniciativas agronômicas já feitas no Brasil, a elaboração de três livros que retratam o passo a passo para se produzir uma excelente área de pastagem. Ela já esteve conosco numa outra oportunidade falando da primeira obra da trilogia Seu Dinheiro a Capim. Hoje volta para falar do mais recente lançamento, o livro Seu Pasto é Lavoura. É preciso deixar claro, né, que a pecuária é uma agricultura de capim, onde a colhedora é o boi, o pecuarista é um agricultor de pasto, portanto o pasto é lavoura e o produto final é óbvio, é a carne ou o leite. Ela é professora universitária, consultora, mentora do Fazenda Nota 10 e escritora, é claro que eu estou falando da Janaína Martuscelo, que novamente com o também professor Manoel Santos estão presenteando o pecuarista com este livro. Tudo bem, professora? Tudo bem, Mauro, é um prazer estar aqui com você. Maravilha, prazer é todo nosso. Como é que tem sido os seus últimos dias, essas intempéries aí, tem lugar que tá chovendo muito, lugar que tá tendo muito veranico, e os nossos pastos estão uma lavoura ou não? Tem muita coisa pra ser feita, professora. É uma indústria a céu aberto, né? Então nós temos que saber lidar com essas questões todas, esse ano nós tivemos uma quebra de safra do capim, a produção realmente foi menor, né? Porque a gente tá com um regime de precipitação estranho, né? Essas questões climáticas, elas acabam também afetando, né? Mas o pecuarista, como sempre, muito resiliente, né? Fazendo bem o seu trabalho, e nós ainda estamos conseguindo, mesmo com tudo que aconteceu aí, estamos conseguindo fazer bem o trabalho, um parabéns e um agradecimento aos nossos pecuaristas que continuam firmes, né, Mauro? Aí fazendo a nossa pecuária acontecer, eu tenho muito orgulho desse povo, viu? Eu também, viu? Vamos lá, como é que foi a aceitação do primeiro livro, dessas três obras, né? A primeira edição foi, meu livro foi Seu Dinheiro é Capim, aí tem esse que nós vamos detalhar daqui a pouquinho, Seu Pasto é Lavoura, e na sequência, ainda no final de 2023, início de 2024, a professora Janaína e o professor Emanuel vão lançar o terceiro e último livro dessa trilogia, que é No Pasto é Mais Barato, né? Mas te pergunto, a primeira edição dessa trilogia, Seu Dinheiro é Capim, teve uma boa aceitação? Nossa, Mauro, foi muito melhor que a gente pensava, né? Porque o que que nos fez escrever esse livro? Porque a gente sabe que a ciência já desenvolveu uma série de tecnologias na área de pastagens e que o pecuarista fica patinando em coisas que a ciência já resolveu. Só que, por que que essa ciência não chega na porteira? Provavelmente por causa da linguagem, da forma como essa ciência é publicada. Não adianta a gente publicar um monte de artigo em inglês pro mundo ler o que a gente tá fazendo, se quem é o nosso consumidor da ciência, que é o pecuarista, não lê. Então, o professor Emanuel e eu sentamos, decidimos escrever um livro para o pecuarista. Então, a linguagem é pra eles. De fácil entendimento. De fácil entendimento, né? Bastante esquema, tabelas, né? Pra que eles pudessem, de fato, correlacionar com a sua fazenda. Então, é um livro de cabeceira para o pecuarista. Será que vai ter aceitação? Essa foi a nossa pergunta. Pecuarista gosta de ler, né? Porque, turma, pecuarista não lê. Lê, sim. Pecuarista quer aprender, pecuarista quer desenvolver a sua pecuária. E aí, o que que aconteceu? Nós vamos fazer uma nova impressão, que já estamos indo pra quase seis mil livros impressos, e já vamos ganhar o selo de best-seller. Olha que legal. Um dos livros mais lidos do agronegócio. Nós temos muito orgulho desse livro. Então, o Seu Dinheiro é Capim é um livro de porteira pra dentro, né? E parece que foi bacana. O Seu Passa Lavoura também tá sendo um grande sucesso. Ah, que legal. A cultura do agricultor, professora Janaína, é sobre o uso da tecnologia, é maior que a do pecuarista, né? Jamais eu acredito eu que um sojicultor, por exemplo, ele plantaria uma semente de soja sem antes fazer uma análise de solo, fazer uma boa, escolher uma boa semente, né? Fazer a correção toda do seu pasto, colocando os nutrientes que aquela área, pasto não, do seu solo, né? Colocando todos os nutrientes que o solo necessita, né? O pecuarista, ele não tem muito essa mentalidade e parece que nesse livro você abre tratando justamente desse tema, que essa quebra desse paradigma, desse tradicionalismo, dessa coisa conservadora do pecuarista, algo que já tá bem adiantado no caso do agricultor, né? A agricultura, ela exige mais do agricultor, ela é uma atividade de maior risco. A pecuária, ela é muito mais tamponante, ela é muito mais flexível. Então, a pecuária aceita mais erros. Aguenta desaforo? Por enquanto. Já estamos entrando numa fase que não dá mais pra gente errar, né? Porque pelo valor da terra, pela pressão que a gente tem sofrido em relação à agricultura, né? Tudo isso precisa ser avaliado. Então, o que eu digo é que o que tem que ter numa fazenda de pecuária, Maura, é uma grande virada de chave. Então, as pessoas me perguntam, pessoal, você chega numa fazenda, qual a primeira coisa que você vai fazer? Qual a primeira coisa pra melhorar uma fazenda? O pessoal fala análise de solo, pra você conhecer o solo. Não, eu costumo dizer que a primeira coisa pra você mudar uma fazenda é a mentalidade do pecuarista. Então, se você não muda a mentalidade do pecuarista, você não muda absolutamente nada, porque é ele que tem que acreditar que o pasto é o passivo mais importante que você tem dentro da fazenda. Porque produzir no pasto, Mauro, é muito mais barato. E a nossa pecuária, o futuro da pecuária brasileira, ela tá no pasto. A nossa pecuária, ela é uma pecuária de pasto. É claro que nós vamos fazer uma terminação num confinamento, nós sabemos fazer isso muito bem. Nós somos bons, mas nós ainda precisamos ser melhores em manejo de pasto. Então, o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastagens. Nós temos um problema muito sério com a gestão dos nossos pastos. Então, se você chega pro tal sojocultor que você me deu de exemplo, ele sabe exatamente quantas sacas ele colheu e ele sabe por que ele teve quebra de safra, o que aconteceu. Foi um elninho da vida? Foi o preço do insumo? Alguma coisa que aconteceu no processo, ele tem tudo isso ali, prontinho. O pecuarista não sabe. Quantos de vocês que estão ouvindo aqui esse podcast do Giro, que sabe quanto custa a tonelada de capim produzida? Você até pode saber o custo da rouba e da produção de leite, mas você precisa de um passo antes, que é você saber o quanto tá te custando pra você produzir o capim. Quando você faz essa conta... É possível precificar isso? É possível. É possível você fazer uma quantificação de produção de forragem pra que você possa ajustar a lotação. Ajustar a lotação, Mauro, acabou, não pode mais ser no olho, não. Você tem que saber a disponibilidade de forragem. Nós temos que medir a produção de passo. Tem que ter um gráfico na fazenda que fica lá pra sua equipe ver a distribuição de produção de forragem ao longo do ano. Tem que estar lá grandão pra poder ver o que aconteceu em janeiro, o que aconteceu em fevereiro. Por que que no ano o fevereiro foi pior do que no outro, como esse ano, por exemplo? Nós estamos com um elninho acontecendo aí, né, mudanças climáticas. Então, essa é a mudança de mentalidade. O cara tem que tratar o passo como lavoura e saber o custo de produção. Olha, esse ano eu vou ter que diminuir o adubo. Por quê? Porque o preço não tá favorável pra mim. Esse ano eu consigo adubar pra fazer caixa de forragem pro próximo ano. Eu tenho que ver o ciclo, onde tá o ciclo. Ganhei dinheiro, eu não posso trocar caminhonete. Se eu ganhar dinheiro, eu tenho que investir no meu passo, porque eu sei que vai vir uma baixa que eu não vou poder comprar insumo. Então, é só conhecendo a produção de cada manga, de cada piquete na sua fazenda que você consegue fazer esses planejamentos. Entendi. Como é que você vai de um passo, professora? Tem vários métodos. Hoje, a nossa tecnologia tá muito avançada. Então, a gente pode ter, tem as empresas que utilizam satélite, ou que utilizam drone, que já tão treinando o algoritmo. Qual que é mais fácil pra aquele cara ir lá e medir daqui a pouco, assim que acabar esse podcast, você vai lá e mede o pasto dele? Ele pode fazer isso cortando o pasto. Ele pega uma área conhecida, ele faz um quadrado, né, de um por um. Um por um, tá. Um metro quadrado, ele joga esse quadrado lá, corta a gente ao solo, leva pro micro-ondas. Todas essas técnicas, a gente tem disponível lá no Forro de Cultura e Pastagem, no YouTube, no Instagram. Como assim, levar pro micro-ondas pra comer? Pra medir matéria seca. Ele faz a medição no micro-ondas. A gente ensina a fazer tudo isso, Mauro. Então, é só ir lá no Forro de Cultura e Pastagem, tanto no YouTube, quanto no Instagram, que tem tudo bonitinho, passo a passo. O cara vai lá e mede, então ele faz uma estimativa de produção de matéria seca. Então, quanto que meu pasto produziu? A área não é conhecida? Eu pego 15, 20 amostras, dependendo do tamanho do meu piquete, e extrapolo isso pro hectare. E aí eu sei quanto meu pasto tá produzindo. Então, tem técnicas pra gente poder colocar esse quadrado, aonde eu vou colocar, vou excluir daninha, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas é muito possível fazer essa medição. Dá trabalho. Mas deixa eu te falar, Mauro, coisa boa dá trabalho, não dá? Sim, sim. Nada é fácil, nada cai no colo. Exatamente. Se fosse tudo fácil, ia ser monótono na vida da gente. Exatamente. A gente tem que ter umas perrengues pra gente poder, né? E depois a equipe acostuma. E a gente sair vitorioso, né? Exatamente. E depois, Mauro, a equipe acostuma. A equipe já sabe que aquilo é uma atividade que ele tem que fazer. Por exemplo, toda segunda, terça-feira no mês é dia de medir pasto. Então, a equipe já tem isso. Essa função de quem? Do vaqueiro? Do vaqueiro. O vaqueiro consegue fazer isso muito bem. E eles gostam de fazer, porque eles vão entender, né? Ele como um profissional se sente valorizado por estar dando uma resposta que é importantíssima pra fazer ajuste de lotação. É muito bacana quando o vaqueiro se envolve no processo. Mas aí eu quero dar um recado pro pecuarista. O vaqueiro tem que entender por que ele tá fazendo aquilo. Não é só simplesmente mandar o vaqueiro fazer. O vaqueiro tem que acreditar que aquilo é importante pro todo da fazenda. Quer dizer que ele recebeu, ah, ele recebeu uma missão do capataz, do gerente, do dono da fazenda. Mas aí você tem que dar aquela missão e explicar o motivo daquela missão e o resultado que aquilo pode dar pra fazenda, é isso? Exatamente. Porque aí o cara entra num contexto de que ele percebe que o trabalho dele vai fazer diferença no manejo de pastagem, no GMD desse gado. Ele tem que entrar no processo. É o tal do pertencimento, né? Exatamente. Exatamente. Porque aí quando ele entende por que ele tá fazendo aquilo, quando ele acredita no que ele tá fazendo, fica tudo mais fácil dentro da fazenda. E essa é uma questão muito importante que a gente precisa abordar, porque o pessoal trabalha, isso vai entrar lá no seu pasta é mais barato, mas eu só vou dar uma adiantada pra você aqui, Mauro. Claro. Porque o pessoal se preocupa muito com a mão de obra. O pessoal contrata o pessoal pra fazer IETF, não é isso? O pessoal contrata o pessoal pra formular as rações, certo? Poucos contratos, contrata alguém pra cuidar do pasto. Geralmente o profissional menos capacitado ou menos escolarizado da fazenda, ele vai pro manejo de pasto. Mas aí é que tá o grande erro. Sabe quem é que tem a chave do cofre? O manejador de pasto. Esse tem a chave do cofre. Do sucesso da fazenda. Exatamente. Porque vai interferir na reprodução. Exatamente. Porque vai interferir na diminuição do suplemento, porque o pasto tá de boa qualidade. Ele tem a chave do cofre. E é o contrário. Esse geralmente é o profissional. Esse aí pode botar pra manejar. Tá errado. Isso você vai tratar na terceira edição do livro. A mão de obra vai ser tratada no pasto é mais barato. No pasto é mais barato que vai ser a outra edição. Mas vamos falar então dessa segunda aqui. Seu pasto é lavoura, né? Lavoura. O que que nos remete isso? Lavoura. Agricultura. Soja, milho, sorgo, milheto, algodão, café, cana. Capim. Nunca pasto. Nunca pasto. Não, não. Nunca pasto. Me entenda, professora. Nunca pasto. Nunca viu pecuarista. E por que que vocês pretendem fazer com que a cabeça desse pecuarista mude? Justamente por isso, Mauro. Porque quando a gente trata o pasto como uma lavoura, como outra qualquer, o retorno é absurdo. Porque o que que acontece? Os nossos capins que a gente usa no Brasil, eles são capins africanos que se desenvolveram em áreas de baixa fertilidade, né? Então nós não precisamos de muita coisa pra fazer a diferença, porque os nossos capins, eles são menos exigentes em fertilidade, então é menos calcário, é menos adubo, pra ele me dar muito. Você tá entendendo, Mauro? Entendo. Então nós precisamos de muito pouco pra fazer muita coisa. Então tratar o nosso pasto como lavoura é o que vai dar retorno econômico pra fazenda. E além disso, você tá tratando a tal sustentabilidade nos seus três pilares, que é a sustentabilidade ambiental, porque nós estamos cuidando do solo, a econômica, e essa é a mais importante, porque não tem fazenda verde que tá no vermelho, né, Mauro? Sim. Né? E nós estamos também falando da sustentabilidade social, que é a permanência do cidadão. Porque o que que acontece? Numa fazenda de pecuária, você precisa de um número de pessoas na mão de obra muito maior, por exemplo, do que do eucalipto. Então, a cidade morre quando você entrega a sua área pra eucalipto. A economia da cidade, porque não tem gente ali, não tem o vaqueiro que você tem que ter, não tem a família do vaqueiro que tá ali dentro, porque numa fazenda de eucalipto você não tem que tá com esse pessoal ali dentro. Então, é todo um processo. Então, essa questão da pecuária tá entregando áreas pra outras atividades é complicado. E isso só vai mudar quando a gente entender que o pasto é lavoura. E aí nós vamos permanecer no sistema, porque nós não precisamos de muita coisa pra ser competitivo em relação à agricultura. Nós precisamos de uma taxa de lotação inferior a duas unidades de animal por hectare em algumas regiões, com ganho de peso de 700, 800 gramas por dia. Isso não é difícil de fazer. Isso é fácil de ser feito. Só que muita gente patina e jamais consegue isso com o médio ano, porque os pastos tão se degradando. Antigamente, era mais fácil abrir novas áreas, comprar novas terras do que recuperar o pasto. Hoje tá muito mais caro comprar novas terras do que recuperar. Então, nós vamos ter que trabalhar. E quem não trabalhar pasto como lavoura, vai ficar fora da atividade. É péssimo ter que dizer isso. Mas vai ficar fora. Bom, me lembro nosso amigo Maurício Nogueira, do Rally da Pecuária, exalqueano, agrônomo, uma vez ele falou assim, agora, recentemente, que se a gente melhorasse em 10%, a gente resolvesse 10% das áreas degradadas no Brasil, melhorando a qualidade dos nossos pastos, a gente poderia até dobrar, dobrar o rebanho que a gente tem atualmente no Brasil, que, sei lá, tem uns que falam que é 200 milhões, o pessoal tá falando 230, um fala 240, o outro 210, eu não sei, pouco mais de 200 milhões de cabeças, a gente poderia chegar a 400, melhorando 10% dos mais de 150 milhões de hectares que temos hoje de área de pastos no Brasil. Então, tá aí a resposta pra essa proposta de vocês. Sim. Exatamente. Exatamente. Se a gente melhora a qualidade dos nossos pastos, nós conseguimos, inclusive, produzir mais em menores áreas. Nós temos programa governamental agora, que inclusive o Maurício tá no comitê, né, ainda bem que é uma pessoa extremamente competente pra tá lá, é que vai ter uma, na verdade, o programa, ele não é de recuperação, ele é um programa de conversão de áreas de pastagens degradadas em áreas de integração. Tá. E aí é importante falar, ô Mauro, uma coisa aqui, que é o seguinte, qualquer área que você faz lavoura, você faz pecuária. Qualquer área. Mas o contrário não é verdadeiro, não é em qualquer área de pecuária que você faz lavoura, concorda? Sim. Pecuária é alto de morro, área lagada, você não consegue fazer qualquer tipo de lavoura. Então, nós temos que escolher as áreas que serão convertidas em sistemas integrados. Os sistemas integrados em áreas que você tem topografia adequada, que tem como escoar as produções, eles vão ser realmente, né, o grande lance do futuro. Mas nós temos áreas que nós não vamos conseguir fazer lavoura. Nós vamos ter que continuar com a pecuária. Se a gente dobra esse nosso rebanho pra 400 milhões de cabeças, por exemplo, eu não sei se a gente tem mercado. Não tem. Essa é uma preocupação. Quem vai comprar essa carne? Vai bom pra gente, nós vamos comer picanha na laje todo final de semana, né? Baratinha, né? Baratinha, né? Mas como é que vai ser isso nesse mercado? Então, a tendência é que, de fato, algumas áreas sejam convertidas, e lembre-se, em sistemas integrados, né? E outras áreas, então, tem que ser mais eficiente e competitivas nessas áreas mais marginais. Então, a pecuária, ela vai acontecer nos próximos anos, né, em áreas mais difíceis. Mas o motivo, a gente aprendeu a fazer lavoura em lugares que há 20 anos atrás, 40 anos atrás, Mauro, ninguém imaginava. É verdade. Cerrado. Cerrado. 40 anos, 50 anos atrás. Quem que falava que o Cerrado ia ser o que é hoje? Que a gente ia ter soja lá, Mauro? Do jeito que tá, né? Então, isso é importante. Nós vamos conseguir fazer uma pecuária mais competitiva em áreas mais marginais, porque nós somos muito resistentes e a gente tem tecnologia pra isso. Um abraço, pessoal, da OCP Brasil, a Corteva AgriScience, a Risa Sementes, que ajudaram no patrocínio, na elaboração dessa obra aqui. Exato. São 11 capítulos, né, professora? É isso, né? Sim, 11 capítulos. A gente começa aqui com a importância de enxergar seu pasto como lavoura, aquela coisa da mudança de mentalidade, né? Exatamente. Primeiro capítulo, né? Só quando a gente conseguir mudar a mentalidade do produtor, porque a gente ainda tem muita gente... Sabe aonde a gente observa mais isso? No processo de transição. Que aí o filho tá começando a assumir a fazenda, mas o pai ainda tem uma série de restrições, como, por exemplo, o adubo, a análise de solo... É o pecuarista conservador. Esse pecuarista aí, ele vai ficar fora. Esse é o que vai ficar fora. É o que não há... O que acha que não tem que tratar como lavoura, que não tem que fazer uma adubação, que não tem que trabalhar. É a gestão da fazenda como um todo, né? O boi não é mais um animal honesto, né? Que de todo jeito vai dar um retorno pro pecuarista. Você sabe que eu conheço até hoje ainda pecuarista no Mato Grosso do Sul lá, que adoro entupir o gado dele. Ele tem um prazer de falar que meu gado tá coaiado de boi. Minha fazenda tá coaiada de boi. Aí você olha o passo lá, aquele boi tudo tomando vento na canela, sabe? Mas que prazer é esse? É, cabeça. É tudo com ponta de osso aparecendo, aqueles animais, tudo magro. Demorando. Tem ainda. Mas o prazer do cara é falar que ele tem lá 10 mil boi, 20 mil boi. Ah, desculpa, mas tá por fora, né? Tá por fora, com certeza, porque tem outras coisas envolvidas nesse processo. Inclusive, rentabilidade, né, Mauro? É. Então, você tem que te girar o boi, tem que girar o boi, né, Mauro? Tem que girar o boi mais rápido, tirar o boi dali, até por questões ambientais hoje, né? De emissão de metano, essas coisas todas, nós temos muitas expressões. É, pasto bem manejado, ele emite menos metano, né? Não, na verdade, o que acontece? Ele vai emitir por quilo de animal, né? Então, o animal, por exemplo, confinamento, ele emite menos metano do que o animal que tá no pasto, tá? Só que tem uma vantagem no pasto. Esse carbono, ele tá sendo fixado naquele pasto. Então, o pasto bem manejado, que você não tem solo descoberto, a fixação de carbono nesse pasto, Mauro, é tão boa quanto numa floresta. Ah, professor, é maluca. Não, isso é dado científico, tá, gente? Eu não falo nada que não seja em ciência. Claro. Tá? Principalmente em sistemas integrados. Então, você tem uma fixação de carbono absurda, mas no pasto bem manejado. Então, o pasto rapado, cheio de cupim, cheio de solo descoberto, com os bois lá pegando vento na canela, como você acabou de falar, e isso é motivo pra falar da nossa pecuária. Então, até nisso, a gente tem que se defender. O pasto lavoura é um pasto que tem alta fixação de carbono e a conta fica positiva pro nosso lado. Então, é argumento, é número. Entende? Isso aí é importante. Ó, meu pasto aqui, ó, tá bem manejado, eu tô fixando muito mais carbono do que eu tô emitindo. Então, quando você demora pra bater um boi, a emissão de metano dele é muito maior, porque ele fica mais tempo no sistema. Ainda tem essas pressões que nós vamos sofrer mais motivo pra você transformar seu pasto em lavoura, sem encurtar o tempo do boi ali. Professor, é verdade que ações isoladas, como troca de capim, de genética e de gado, ou uma simples adubação, elas não irão promover mudanças significativas numa pecuária? Por quê? Verdade? Baba essa daí. Porque a gente tem um conhecimento da eficiência do processo. Vamos supor que chegou a radiação solar lá, zero. Até vim todas, 100%, desculpa, até vim todas essas transformações, quanto que a gente perde nesse processo? Porque a luz que bate na planta, a planta que usa, converte aquilo, boi come, ganha peso, não é isso? É todo um, é um monte de lugar pra você perder energia no sistema. Então, quando você troca a genética do gado, vamos supor, fala, olha, agora eu quero trocar a genética. Agora tava uma época boa, né? Dos bezerros com preço baixo, vão trocar a genética do gado todinho, né, Mauro? Então, vamos trocar a genética do gado. Você vai conseguir aumentar a sua produtividade, vamos colocar assim, né, eficiência desse processo, assim, no máximo, 15%. Se você trocar o capim, chuchar a adubo nele, fizer um sistema de irrigação, 10%, 5%. Sabe, professora, e os outros 80 estão aonde? Manejo. A forma como você oferece para o animal aquele capim. Pasto rapado, que você deu o exemplo das canelas pra fora. A dificuldade que esse animal tem em consumir esse pasto, ele joga a língua, rapa o solo. Isso é um problema sério. Por quê? Porque o animal tem que dar um passo, um bocado pra botar capim na boca. Um passo, um bocado, um passo, um bocado, o tanto de energia que ele perde. Exatamente. Perde energia, não ganha peso, não converte. Então, por isso que a gente fala que o grande gargalho é o manejo. Quando você entrega um pasto mal manejado, eu sempre digo isso, quando você entrega um pasto mal manejado pro gado consumir, é a mesma coisa que eu dar pra você garfo pra comer sopa, Mauro. Olha o tamanho da sua dificuldade. Então, quando você tem um pasto mal manejado, é isso que você faz. Você não favorece o animal. E o animal tem que ser levado em consideração. Você tem que facilitar a vida dele, o hábito de pastejo dele, a forma como ele vai consumir aquele pasto. Daí a importância de você trabalhar essa estrutura, ter um pasto bem formado, né? Pra que o animal consiga, de fato, converter isso. Então, não adianta trocar a genética do gado, não adianta trocar o capim, se você não sabe manejar. Tem uma marandu ali acabada, destruída, já cheia de grama Mato Grosso. O cara olha pra minha cara e fala assim, ô, professora, eu quero botar um zuri. Não vai colocar o zuri. Você não sabe manejar o zuri, porque o zuri te dá tapar na cara toda hora. Ah, professora, eu quero trabalhar com quem? Primeiro vamos manejar a barquiária, que a barquiária aceita mais um pouquinho de desaforo, né? E aí depois a gente parte. Se ele dominar isso aí, aí ele vai evoluindo. Exatamente, Mauro. Então, tem uma escala de evolução também para o manejo de pastagens. Então, se eu adubar um pasto e não souber colher, Mauro, é dinheiro jogado fora. A quantidade de pecuaristas que perde dinheiro com adubação de pastagens, porque usa a técnica de forma errada, a adubação não é pra qualquer um. A adubação é pra quem sabe manejar, porque quando você coloca o adubo, você vai ter uma produção que vai explodir. Se você não tiver boca de boi pra colocar ali, pra consumir esse material, todo o dinheiro de adubo vai embora. Porque pasto passado também é um problema na pecuária, né? Um grande problema, porque o pasto passado diminui proteína e aumenta fibra. Então, o que que acontece lá no rumo? Lá dentro do bucho do animal, eu tô com material ruim, que não vai ser convertido em arroba. Então, nós temos duas barreiras aí. Nós temos um, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar dentro dessas duas linhas. Nós temos que ultrapassar o pasto passado e o pasto rapado. Se a gente já conseguir não ter pasto nem rapado, nem passado em nenhuma época do ano... É um grande caminho. enorme. O cara já vai dobrar, escuta o que eu tô falando, a lotação dele. Já dobra. Só manejando pasto. Então, assim, você consegue ter aumentos de produtividade, mano, só ajustando manejo e com custo muito baixo. Por exemplo, se você deixa de fazer a sua alternância por dias, o gado fica sete dias aqui, depois eu deixo descansando vinte e oito. Muito comum. Se você já mudar isso e respeitar a altura do pasto, você já tem vinte por cento no aumento da sua produtividade. Só fazendo isso, não tem gasto nenhum. Você só tem que ensinar o seu funcionário a fazer essa medida de altura. Simples assim. É uma réguazinha, né? A própria Embrapa, ela fornece, né? Se eu não me engano, sei lá, Marandu, entrada com o quê? Sessenta? Não, trinta. Trinta? Saída com quinze. Com quinze. Essas coisas, né? Assim vai, né? Mas já existe, existe essa medição, tá? Pra cada variedade, você sabe exatamente o centímetro que você entra com o boi e o centímetro que você sai com ele daquela área. Bom, dando uma passada ainda por esses capítulos desse seu livro, que também vai se tornar um best-seller, assim como o primeiro, o seu pasta é lavoura, tá? Esse aqui. Tem uma parte que você, logo no início do livro, que você fala sobre essa questão de renovação de pastagens, de recuperação e renovação. O que que você tenta explicar pro pessoal sobre isso, sobre esse tema? Que é muito polêmico, eu sei disso. É, é porque o pessoal adora fazer uma reforma, né? É incrível como o pecuarista gosta de fazer uma reforma. E nós temos um dado que não é muito interessante pra gente, é que, de forma geral, nós demoramos em torno de cinco, seis anos pra reformar a mesma área. A mesma área, Mauro. Isso é muito complicado. E caro, né? É caro, porque você dilui só em cinco, seis anos. Né? Então, quando você faz um pasto que ele dura 15, 20 anos, a diluição desse custo, ele fica em 15, 20 anos. Então, é muito mais fácil você pagar a conta, né? A cada cinco, seis anos, você não vai fechar a conta. Então, você fazer uma reforma de um pasto, hoje, você gasta, dependendo da região que você tá, questão de insumos, por exemplo, se você precisar de calcário numa região como o Acre, ele chega lá com preço de adubo. Então, dependendo da região que você está no país, você gasta cinco mil reais, quatro mil reais por hectare pra poder fazer uma reforma de pasto. Isso é muito, muito dinheiro. Então, você tem que tomar a decisão se você tem que recuperar ou renovar um pasto. Então, por definição, a recuperação, você mantém a mesma forrageira e recupera a produtividade dela. A renovação ou a reforma de um pasto, você pode até manter a mesma forrageira, mas você já não consegue mais, com pequenas práticas agronômicas, recuperar essa produtividade. Então, você tem que fazer todos os tratos agronômicos. E aí, nós estamos falando de aração, em alguns casos, gradagem. Então, você começa do zero. Sim. Vai começar tudo de novo. Então, como é que... Por que que você chega nesse nível? A primeira pergunta antes de você fazer a reforma de um pasto, pra você pecuarista que tá ouvindo, que tá assistindo a gente, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Pra si próprio. Pra si próprio. Por que que esse pasto precisa ser reformado? Essa é a primeira pergunta. Onde foi que eu errei? Porque você errou. Se um pasto tá com baixa produtividade, cheio de planta daninha, cheio de solo descoberto, você errou. Porque onde você errou? Você errou em não fazer reposição de nutrientes? Você errou na lotação? Você errou em tudo isso? Pra que você não reforme e erre de novo. Isso é um ponto primordial. Então, é a mudança de mentalidade do primeiro capítulo. Entendi. Porque não adianta. Se ele não souber por que que ele errou, daqui a cinco anos ele volta naquela área. Esse dia eu fui visitar um amigo meu, pecuarista, eu acho que ele mentiu pra mim e você vai me ajudar a saber se é verdade ou não. Ele tava me levando um piquete lá, mas tava uma belezura, pensa numa pastagem sensacional. Ele virou e falou assim, Mauro, esse pasto aqui tá aqui, ó, há trinta anos. Eu acredito. Será que ele mentiu pra mim? Não mentiu, eu acredito. A planta é perene. Peraí, trinta anos, 30 anos esse pasto tá aqui. Era de Marandu, provavelmente, né? É, era Marandu. É Marandu. Eu acredito. É verdade? Verdade. O que ele fez, então, pra ele... Eu não perguntei, eu já... Eu falei, ai, 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 vou até... Vou lhe tomar um café e já volto. Não, não. Conta outra. Não, é verdade. Então é possível ter um pasto assim por... Ajustou a lotação, não deixou o pasto rapar, não deixou na seca esse pasto ficar rapado, provavelmente ele faz adubação de reposição, né? Ele não superlota, porque quando você superlota, você não só rapa o pasto, você não sabe o malefício que é pro seu solo, porque você compacta. Então a compactação do solo impede que você faça uma recuperação, porque ela não deixa o calcário entrar, ela não deixa o adubo entrar. Então tem muita gente que aduba, aduba, adubo. Ah, mas eu tô adubando. Tem um caso de uma fazenda que a gente assiste, aqui pertinho da Via Dutra. Você até consegue ver a fazenda, ali entra Dom Pedro e a Via Dutra. Né? E que, professora, há cinco anos ela tava lá. Professora, eu adubo, adubo, eu tô gastando risco de dinheiro, não acontece nada, adubo não resolve. Na hora que eu fui ver o que tinha acontecido, o solo completamente compactado. Então não tem adubo que resolva solo compactado. Isso é o quê? É uma superlotação. Tem que revirar o solo. Tem que revirar. Aí no caso dela, nós fizemos uma subsolagem, né? Porque tinha ainda bastante, a planta só ficava nanica, ela não rebrotava. Entendi. Né? Porque esse solo muito compactado. Porque a raiz não tinha força, não tinha. Impedia, né? Apertada. Apertada. Então a gente fez uma subsolagem e nós transformamos o pasto. Até é brincadeira que os funcionários chamam o pasto que a gente subsolou de pasto janaína. Eles mudaram o nome do pasto, que virou pasto janaína. Porque é o pasto diferente da fazenda. Ah, vamos inventar. Sistema janaína de pastagem. Não, JTU. Não, sabe qual é o sistema janaína de pastagens? Prestem atenção aos pecuaristas aí, ó. Sabe qual é o grande segredo do manejo de pastagens, Mauro? Fala, me conta, me conta. Faça o básico extraordinariamente bem feito. Só isso. É aquela coisa, né? O ótimo é inimigo do bom. Exatamente. Não inventa moda. Não inventa moda. Ah, mas agora eu posso fazer adubação folhear. Fih, isso não fez nem calagem. Você quer fazer adubação folhear? Você tá entendendo, Mauro? Entendo. Aí inventa umas coisas, aparecem uns produtos milagrosos, aparecem umas coisas que a gente sabe que não vai resolver o problema da pecuária. É um produto milagroso. Existe o capim milagroso? Aliás, é um dos temas desse livro. Acho que até que é o próximo capítulo, que é a escolha da planta forrageira, né? Dessa sequência que você tá... É a escolha da... Existe o capim milagroso? Se eu te falar que existe, você vai acreditar, né? Não. Eu não vou te dar o nome dele, não, mas eu vou dizer pra você. Aos pecuaristas que estão... Decúbens? Não. Decúbens tem muitos problemas, né? A fotossensibilização, né? Que dá requeima. Zuri. Cigarrinha. Não, o Zuri não é o capim milagroso, porque ele não serve pra todo mundo, né? O capim milagroso, Mauro, é o capim que se adapte à sua realidade. Esse é o capim milagroso. O capim que você tem na fazenda, quando bem manejado, se ele tá adaptado... Você filosofando sempre, né, Janine? É, porque o pessoal fica querendo buscar coisas onde não tem. Então, se você tem uma marandu que ela te dá rentabilidade, que ela tá bem no seu ambiente... Pra que que eu vou inventar moda? Pra que que você vai mudar, entende? Porque você viu na televisão o capim novo, você quer utilizar de todo jeito. Então, o capim que faz milagre na sua fazenda é o capim bem manejado. E olha, Mauro, e é um baita milagre. Porque o capim bem manejado, ele consegue colocar muito dinheiro no seu bolso. Então, é esse que tem que ser o foco. Então, você vai fazer o milagre no manejo. Escolher a planta forrageira com base nas suas condições de topografia. Por exemplo, colocar a planta entolcerada em alto de morro é pedir pra ter erosão no solo. Não inventa moda. Vamos trabalhar com uma planta que faça uma boa cobertura de solo pra segurar esse solo contra erosão. Porque a área de morro não é uma área sujeita de erosão. A área lagada não inventa moda. Você sabe que a sua área fica lá alguns dias do ano, alguns meses alagada. Não fica inventando de colocar capim que não suporta alagamento. Nós tivemos problema sério com morte súbita de capim marandu porque ela estava posicionada de forma errada. Principalmente no norte do Brasil. Então, tivemos que trocar o capim. Então, escolher a planta forrageira de acordo com as suas condições de solo e clima e capacidade de manejo, Mauro, é importante. Queria aproveitar para mandar um grande abraço para o pessoal da Embrapa, pessoal da Unipasto, que ajudou a investir no desenvolvimento dessas variedades. Eu te pergunto, professora, existe a variedade ideal para cada situação, para cada palmo de terra desses seis biomas que nós temos aqui no nosso país? Alguns têm mais possibilidades do que outros. Isso é importante dizer. Vamos pegar, por exemplo, o Pantanal. No Pantanal, nós temos bem menos opções, por exemplo, do que o Cerrado. A Caatinga, nós temos menos opções na Caatinga também por causa da questão relacionada à precipitação. Agora, qual é a grande questão? É você escolher adequadamente essa planta. Então, você tem uma região que chove 300 milímetros por ano, você não vai colocar nela um capim que exige 800. Você sabe que não vai funcionar. Então, é jogar dinheiro fora. Então, mas o que eu gostaria de deixar aqui para os pecuaristas, Mauro, nós já falamos isso em outro momento, é que não fiquem preocupados porque a ciência está trabalhando fortemente para trazer soluções para esses biomas que a gente tem menos opções. Por exemplo, a primeira opção que a gente pensa para um solo alagado geralmente é o midícola. Braquear o midícola tem problema de valor nutritivo, né? Ela é uma planta que tem menor valor nutritivo e outra coisa, sementes demoram para germinar. Então, o cara coloca lá e fica um tempão esperando essa semente germinar. Mas a ciência está atenta a isso. Em breve, vamos ter novas cultivares, não só nas Embrapas e a Unipasto, né? Investindo nisso, há outras empresas trabalhando. Empresas privadas. É, privadas. Privadas, sim, bastante. Vai chegar um capim aí para atender mais esse nicho. Assim como vão chegar outras variedades que vão atender esse bioma da Caatinga, por exemplo. Está chegando já plantas que vão poder atender essa região. Já pensou a hora que a gente pegar um capim, você plantar naquele sertão, naquele agreste nordestino e aquele trem vir com força, sabe? Você sabe que o Nordeste hoje, professor, acabou de sair agora, algumas pesquisas, já tem mais de 33 milhões de cabeças. Sim. O estado número um que mais insemina no Brasil é a Lagoas, com 70% das suas vacas inseminadas. Primeiro lugar, a Lagoas. A Bahia já tem quase 13 milhões de cabeças, ultrapassou os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul em tamanho de rebanho. Já pensou a hora que a gente conseguiu um capim? Melhor que o Búfio, essas outras variedades que são resistentes a estresse hídrico e esse povo nordestino começou a plantar e aí vinha aquele trem bonito, carne, leite. O Nordeste ele é a nossa grande fronteira, né? Eu fico pensando nesse sonho, sabe? Mas o Nordeste é a nossa fronteira pecuária. E a pecuária, né, Mauro, ela começou no Nordeste, né? É verdade. É verdade. Começou no Nordeste. A pecuária começou no Nordeste. O curraleiro, né? Isso. O gado curraleiro, o pé duro, aquele... que é um gado adaptado. Sim, sim. Né? O pessoal usa esse nome aí, mas é um gado extremamente adaptado. Verdade. A pecuária começa no Nordeste, a pecuária vai ter sua grande, né? O seu grande ápice no Nordeste. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Tem exemplos aí, por exemplo, Fazenda Carnaúba, que é um exemplo interessante pra seguir em relação a pecuária nordestina. O bufo é um bom capim. Precisamos resolver a questão relacionada à cigarrinha. Depois que isso estando resolvido, é uma grande saída também pro Nordeste, né? Fazer uma combinação com o Palma nas regiões, né? Que tem aí 300 milímetros de chuva, né? Mas é uma grande fronteira. Mas a ciência tá muito atenta a isso. Estão todos, todos. Eu sei porque eu tô sempre junto com o pessoal da Embrapa, o pessoal da Unipas, conheço o pessoal das empresas privadas, a gente conversa muito. Todo mundo muito atento a isso. A gente sabe quais são os ecossistemas que são mais carentes de opções forjadas. E um detalhe que eu vou falar, assim, de primeira mão aqui pro pessoal do Giro, que tá ouvindo aqui, acho que nem no meu canal nunca eu falei isso. Ah, é? É. Aliás, seu canal é maravilhoso, viu? A professora tem um podcast maravilhoso também lá que conversa com os grandes baluartes, vamos dizer assim, os ícones da forragicultura nacional e internacional, né? É, eu fico muito feliz que eu sempre, o pessoal aceita muito bem participar com a gente do podcast, eles gostam muito. Que legal. Então, muita gente que fez a história da forragicultura, estamos com uma série que tá chegando aí sobre a história da forragicultura, mas depois o pessoal escuta lá no Spotify, lá no Forragicultura e Pastagens. Tá bom. Mas, Mauro, um negócio que eu vou falar aqui pra vocês. Você sabe que nós estamos entrando em relação a forrageiras na era dos híbridos. Sim, sim, sim. É a era dos híbridos. Tá todo mundo falando disso. Todo mundo falando, provavelmente... É bom esse trem? Então, provavelmente nós não vamos ter mais um capim como, por exemplo, o Marandu, o Xaraés, o Mombasa, que é um capim que foi selecionado a partir de toda uma coleção que vem da África. O pessoal faz os estudos, olha e fala, esse é bom lança. Esse é bom. Agora não. Agora o negócio é duplica cromossomo, faz cruzamento, o negócio é pesado. É uma ciência pesada ali pra fazer um híbrido, tá? Principalmente de braquiária, porque são de espécies diferentes. De pânico ainda é a mesma espécie, né? Como, por exemplo, o Kenia, que é um híbrido, o Tamani, né? Mas as braquiárias, elas são mais complexas. Professora, pra quem não sabe, rapidamente, o que é um híbrido? O híbrido é quando você pega duas plantas e cruza. Você pega duas plantas boas, olha, o que eu quero de bom dessa daqui? Ah, essa aqui tem resistência a cigarrinha, essa produz pra caramba. Vão juntar as duas. Quando você junta as duas, pode sair uma planta fraca e que tem cigarrinha, né? Mas pode sair uma planta forte que é resistente. Quando sai essa forte que é resistente, pô, vamos botar no mercado. Resolvemos. Porque tem uma planta boa. Então você escolhe as características que você quer melhorar. Só que as nossas plantas, Mauro, e é um parêntese pro pessoal aqui, a gente fala um pouquinho disso também no livro, só que as nossas plantas, braquiária, pânico, elas são enjoadas. Elas não aceitam cruzar, não. Ah, é? Elas não gostam. Mas é porque como é que elas são espertas? Vamos raciocinar aqui, vamos pensar como a planta. Vamos lá. O ambiente de pastejo, Mauro, é um ambiente extremamente estressante. A planta usa a folha pra fazer a fotossíntese e continuar viva. Certo? Aí vem o boi e come. O que o boi gosta de comer? Folha. Folha. Ele escolhe folha. Então imagina a brigalhada que aí a planta tem que... Oh, meu amigo, eu tenho que pôr folha se tá comendo folha? Eu tenho que pôr folha se tá comendo folha? Aí ela aprendeu a se virar. Eu aprendi a sobreviver aqui nesse esquema aqui que é todo estressante. Eu tô vivendo, tá tudo bem entre nós dois. O que que essa planta fez aqui? Não vou deixar cruzar, não. Porque se vier alguém cruzar comigo, eu perco essa habilidade. Então, ela fecha a capacidade dela de cruzamento e ela faz uma reprodução clonal pra ela nunca mais perder essa habilidade de resistir ao pastejo. Isso é de uma forma, assim, bem generalista. Pois é a natureza, né? É a natureza. A natureza, né? E aí ela não aceita. Ela fala, não quero cruzar porque se eu cruzar eu não vou aguentar boi. Eu preciso aguentar os boi que estão aqui em cima de mim? E aí ela não aceita o cruzamento. Certo? E aí uma ou outra planta não evoluiu a esse ponto. E ainda aceita o cruzamento. São essas que a gente utiliza pra fazer os cruzamentos. Fazer o híbrido. Que é difícil fazer, tá? Muita tentativa e erro e tudo mais. E aí esses híbridos são lançados no mercado. E sabe o que vai acontecer nos próximos anos? Talvez nos próximos 20, Mauro. A gente pode ter uma conversa daqui a algum tempo. nós vamos ter plantas pra nichos bem específicos. Você já viu como é que é milho? Como é que é soja? Vocês vão cuidar de cultivar de soja que nós temos? Não tem zoneamento climático? Essa soja é do sul, essa é do Maranhão porque tem lá, né? Essa aqui é do Cerrado, essa aqui é a soja do Centro-Oeste e vai acontecer mais ou menos isso com os capins, viu, Mauro? Nós vamos ter capins extremamente específicos, bem nichados pra aquela tipo de região. Não vai ter mais essa história. Nós vamos continuar tendo isso. Mas esses capins que o pessoal acha que serve pro Brasil inteiro. Nós não temos capim que serve pro Brasil todo. Embora a gente ache que pode colocar ele no Brasil todo e fazemos aí grandes monocultivos. Então, essa era dos ípices ela vai trazer pra gente capins nichados, específicos pra cada região. E eu tô doida pra chegar nesse tempo que aí nós vamos explodir na nossa pecuária. Que legal. Eu vou plantar o capim do MS. Vou plantar o capim do SP, de São Paulo. Capim Mineiro. Exatamente. Só que esse é do Triângulo, esse aqui é lá do Vale do Aço, esse aqui é lá da região... Da Zona da Mata. É, Zona da Mata. E esse é lá da região seca, lá de Janaúba, Jaíba, Januária, Monte Esclado, que é um lugar seco barbaridade. Desse jeito. Já na fronteira com a Bahia. Que legal. Bacana, gostei. Gostei. Bom, no livro, tá? Seu pasto é lavoura, num dos capítulos você trata de um assunto que eu acho que é a base de tudo. Análise de solo. Análise de solo. Análise de solo não é gasto. Análise de solo é investimento. Nós precisamos enxergar isso. A gente usa pouco calcário na nossa pecuária e quando a gente usa o calcário é a dose mágica que saiu de bato do suvaco de alguém que eu quero saber de qual foi porque é impressionante. Qualquer lugar do Brasil falou de pecuária qual é a dose pecuarista que tá ouvindo que tá assistindo três toneladas de calcário. Não importa se é calcário calcítico, se é dolomítico, ele sempre tá colocando três. É sempre esse montante, né? Sempre. Qualquer lugar. E todo solo igual. Mas onde eles tiraram isso? Eu não sei, por isso que eu tô falando se é o de bato do suvaco de alguém que eu só quero saber de quem, né? Eu quero saber quem foi o que inventou esse número. Porque muitas vezes uma tonelada dá ou cinco. Exatamente. Às vezes não precisa de nada. Mas você nunca com essa base de três ou de nada. Às vezes não precisa de nada. Entendeu? Ah, calcário não é caro, calcário é barato, mas tem lugar, gente, que o calcário chega com preço de adubo. Então, a análise de solo, ela é o grande balizador. Quantas vezes você foi no médico, Mauro, e você saiu de lá sem pelo menos um pedidozinho de exame? O cara sempre pede um exame pra poder fechar teu diagnóstico. Ele manda você voltar com os exames no retorno, não é isso? Você vai, faz o exame e volta lá. E aí ele fecha o diagnóstico e fala, ó, você tem tal coisa e nós vamos tratar assim. Então, você faz um raio-x, um exame de sangue, qualquer coisa. E o pecuarista acha que não precisa ter esse raio-x, ter esse exame de sangue. A análise de solo é exatamente isso. Então, a partir da análise de solo, nós vamos conseguir conhecer o nosso solo e vamos conseguir, obviamente, tratar esse solo como ele precisa. Então, como ele merece ser tratado, pra que ele me dê uma maior produção. E isso me faz também gastar o dinheiro de forma mais assertiva, porque eu não erro nas quantidades. Eu coloco as quantidades adequadas que são suficientes pra poder imprimir aquela força que o capim precisa pra me dar ganho de peso no final, porque o final que conta é o dinheiro no bolso, da venda da rouba e da venda do leite. Então, tudo começa na análise de solo. Eu não consigo melhorar aquilo que eu não conheço. Qualquer pessoa pode fazer uma coleta pra fazer a análise? Pode. Enviar pro laboratório? Tem alguns cuidados que são necessários pra fazer a coleta. Nós colocamos tudo no livro, como fazer uma boa coleta. Não coletar perto de cerca, não coletar perto de esterco. Essas coisas são importantes. Tirar aquela matéria orgânica, fazer um número de amostras que seja honesto e justo. E aí, pode mandar pelo correio pro laboratório. que o pessoal, às vezes, fica inibido de fazer a análise de solo, Mauro. Porque não tem pra onde fazer. Ah, porque a minha cidade é muito longe, não sei o quê. Mas, assim, as universidades têm laboratórios, tem laboratórios particulares e muitos laboratórios, inclusive, pagam o frete, o valor do correio pra que o pecuarista envie. Então, temos que fazer a análise de solo. A análise de solo é investimento. Bom, eu tô aqui com a professora Jana Inamara Tucelo. Ela vem pra falar aí, tá falando aqui com a gente hoje no podcast do Giro do Boi sobre essa, a mais recente obra dela, Seu Pasto e Lavoura, livro escrito em parceria com o professor Manuel Santos, lá da Universidade de Uberlândia. Num dos capítulos desse livro, você também fala sobre calagem e gessagem na formação das pastagens, né? Isso. A calagem é importante porque se a gente pega um mapa de acidez do Brasil, nós vamos observar que a maioria dos nossos solos são ácidos. Nós vamos ter solos que não têm esse problema com a acidez, por exemplo, na Caatinga. Em geral, não são solos ácidos porque tem menos intemperismo, menos chuva. Mas quando você pega o restante do país, principalmente aqui região de Cerrado, né? Então, você entra aqui um pouco na zona da Mata, da Mata Atlântica, você percebe que tem essa acidez. Então, a correção do solo, Mauro, é importante que a gente costuma falar que não é nem adubação, é correção, né? Então, a gente condiciona o solo para que ele possa receber a semente ou o adubo. Então, a calagem, ela é extremamente importante. A grande revolução da nossa pecuária vai ser o calcário. É mesmo? Se todo mundo usar só o calcário, nós vamos nadar de braçada porque o cálcio e o magnésio dos nossos solos, ele é baixo. Não é muito caro o calcário, as jazidas são muito longas, distantes, o frete está caríssimo cada vez mais. O preço do óleo, o diesel, Deus me livre, acaba inviabilizando algumas coisas, o pessoal fica optando por pó de rocha, não sei o quê. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que o produto milagroso não existe. Não existe solução fácil para o problema difícil. Então, essas questões de calcário líquido, essas coisas, a gente tem que evitar, tem que tomar cuidado com o que a gente deixa entrar dentro da nossa porteira. nós temos algumas estratégias, algumas saídas, pode trabalhar com os ócteos, o gesso ajuda muito a gente a corrigir cálcio em camadas mais profundas. Então, sempre com a... O organo mineral já é um pouco mais caro. É um pouco mais caro, nós precisamos avaliar. É, funciona bem, porque a matéria orgânica é importante até para manter a umidade do solo. Então, nós temos alguns trabalhos que a gente tem conduzido na universidade com organo mineral com resultados bastante interessantes, mas para utilizar o produto, você tem que fazer uma avaliação do custo-benefício, porque às vezes ele chega um pouco mais caro. Você tem que avaliar o ponto de nitrogênio, o ponto de fósforo, o ponto de potássio. Entendi. Porque, por exemplo, se você for pegar a tonelada do Super Simples, ela pode ser mais barata do que a do MAP, só que a quantidade de fósforo no MAP é muito maior do que a do Super Simples. Então, qual é o valor que nós estamos colocando no ponto de fósforo? Ah, mas tudo bem, eu também estou levando enxofre se eu colocar o Super Simples. Tudo isso, Mauro, a gente fala aí. Falar em fósforo, você trata também de fosfatagem, né? Trato, trato de fosfatagem. A gente faz a calagem primeiro para deixar o solo pronto para ele receber a semente e os adubos. E aí, Mauro, eu quero... Não é um mito, mas é só esclarecer alguma coisa aqui interessante que isso a gente aprende nas universidades, a gente ensina, eu já falo diferente para os meus alunos, mas muita gente ensina isso para ficar... Porque é tudo muito corrido. Os pecuaristas, os agrônomos falam assim, joga o calcário e espera 90 dias. Isso é um número padrão, né? É. Só que nesses 90 dias, Mauro, não chover, o calcário não reagiu. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque calcário precisa de água para reagir. Então, se você colocou o calcário na seca, por exemplo, e não caiu nenhuma gota d'água, não adianta você querer plantar quando voltar a chover. Então, você tem que fazer a aplicação do calcário sempre no final da água anterior, porque chove, tem um acumulado, ele já reagiu quando chegar no início das próximas águas, aí ele já vai ter reagido. Então, melhor do que 90 dias sem chuva ou com pouca chuva, são 30, 45 dias com 300 milímetros. Então, o calcário não reage com o tempo. O calcário reage com chuva. Tá? Então, isso é importante. Tá? Então, para vocês ficarem atentos. Então, o calcário reagiu, aí nós vamos ao fósforo, Mauro. Que é importante, porque o que acontece? A acidez do solo inibe a absorção do fósforo. Então, se você coloca o fósforo... Essa coisa depende de outra, né? Totalmente. Totalmente. E tem uma coisa importante. Colocar calcário demais também, por isso que eu falo, às vezes a sua dose é uma tonelada, você coloca três, né? É um número mágico. Colocar calcário demais, sabe o que acontece, Mauro? Inibe a absorção de micronutriente. Por isso a importância da análise de solo. Exatamente. Precisa saber o quanto você tem que colocar. Uma coisa bate na outra. E vai tudo puxando. E se eu errar numa dessa etapa, é que nem aquela engrenagem, que quebrou um dente, a vaca vai para o brejo. A engrenagem com o dente quebrado ela até roda, né? Mas com muito mais dificuldade, concorda? Exatamente. E a pecuária, ela consegue rodar com as três engrenagens quebradas, que é diferente da lavoura, que o começo da nossa conversa foi esse. Mas nós precisamos parar de aceitar o pouco, Mauro. O pecuarista está muito acostumado com o pouco. E reclama muito que o negócio não vai para frente, entendeu? Aí fica pedindo o real na rouba, ele podendo ganhar muitos reais com um simples manejo de pastagem bem feito. É, porque o manejo de pastagem ele te dá duas coisas, né? O manejo de pastagem bem feito ele te dá duas coisas. O que que faz você ganhar dinheiro? Pecuarista. Você é pecuarista. O que que te faz ganhar dinheiro? São três coisas que fazem você ganhar dinheiro. Vamos lá. Primeira. GMD. Ganho médio diário. Taxa de lotação. Taxa, suporte. E preço. E preço da rouba. Certo? Ou do bezerro ou do boigo. Exatamente. E preço. O preço você não controla? Não, mercado. O que que você controla? O GMD e também a... A taxa de lotação. A taxa de lotação. Então é aqui que você tem que trabalhar. É aqui. Entende? Porque aí você fica menos dependente do preço. Essa é a ideia. Quando você tem margem, né? Quando você tem bom ganho de ganho médio diário, né? Quando você tem alta taxa de lotação, o preço te atinge menos. Exatamente. Então, o que que o pecuarista tem que cuidar? GMD e taxa de lotação, que é o que tá na minha mão, que é o palpável pra mim. E quando é que você consegue ter GMD e taxa de lotação com menor custo? Pasto bem manejado. Você diminui seu custo de produção e aí você depende menos do preço. Então é isso que eu sempre falo. Então cuida da porteira pra dentro. O que que é a porteira pra dentro? GMD e taxa de lotação. Bom, no livro Seu Pasto é Lavoura, você também trata de semente e semeadura dos capins. Sim. Semente é um assunto bem interessante, porque nós temos muita oferta. nós temos semente de todos os níveis de qualidade. Inclusive falsificada, pirata? Temos, temos semente pirata. Tem semente, por exemplo, de capiaçu sendo vendida no Mercado Livre. Capiaçu não tem semente, tá, gente? Capiaçu é planta de muito. Como é que é? Pode olhar. Você chega lá e digita semente de capiaçu, você acha que a gente venda. Você tá brincando? Não, não tô. Você acha semente de coisa que não se propaga pra semente. Que absurdo isso. E tem gente que compra. Eu sei porque as pessoas vêm falar comigo, né? Então, eu converso com pecuaristas de várias partes do Brasil todos os dias. Atenção, pecuarista que tá ouvindo esse podcast. Atenção, vou até pedir pra professora repetir aqui. Tome cuidado. Você tá comprando gato por lebre. Tem gente aí, sites vendendo sementes de capiaçu. Isso não existe. Não existe. Semente de capiaçu viável não existe. Capiaçu dá semente? Dá semente. Só que a semente não germina. Não o suficiente pra você implementar uma capineira de capiaçu. capiaçu, uma planta se propaga por muda. E onde é que você vai pegar a muda de capiaçu pecuarista que tá nos ouvindo? Em viveiros credenciados pela Embrapa. Viveiros credenciados pela Embrapa através de muda. Exato. Quando se trata de capiaçu. Atenção, pecuarista, hein? Assim como amendoim forrageiro. Em viveiros credenciados. E amendoim não é qualquer um que você pode usar. Então, tem gente vendendo muda de amendoim que é o amendoim que não é o forrageiro. Que não tem produtividade. Não aguenta a lotação. Então, é aí. Mauro, vou voltar àquela frase. Não existe solução fácil pra problema difícil. Então, a gente que iria buscar o produto milagroso gasta dinheiro. Então, nós precisamos entender acompanhar pessoas sérias. Saber como a gente se defende dessas coisas erradas que o pessoal coloca nas nossas porteiras. Então, isso é muito complicado. Então, semente nós temos de tudo. Como você falou. Semente pirata. Demais. Então, pessoal, procurem comprar semente de empresas que são certificadas. Junto ao Ministério. Isso é importante porque essas empresas são fiscalizadas. E a fiscalização coloca uma semente de qualidade livre de nematóide, doença. Isso é muito importante. Porque se não você leva um negócio desse pra tua fazenda você tá lascado. Então, você leva um... Por exemplo, Mauro. Se você tem lá um campo de semente que o cara tem um capim capeta na beiradinha e coloca junto dentro do seu saco lá da noce. Nossa senhora. Você não tira isso mais. Primeira coisa, peça nota fiscal. Procure saber quem é a empresa e peça nota fiscal. E faça o teste de germinação. Mas qual é o problema do nosso pecuarista na maioria das vezes? É apagar incêndio. A semente chega já tá tudo pronto. Adubo tá ali tá tudo pronto e a máquina já tá ali querendo colocar e não tem tempo de fazer o teste de germinação porque não se planejou. Por isso que o planejamento é importante. Faz o teste de germinação. Se o cara falou pra você que vai germinar 90% daquilo ali coloca lá 100 dentro de um vazinho lá uma bandejinha numa terra lá que não tem contaminação compra aquelas terras pretas de casa de agropecuária e faz germinação e conta vem 90% mesmo então eu vou colocar isso aqui no meu solo. Então semente não se compra pelo preço pessoal. Semente a gente compra por capacidade de germinação e pureza. Isso é importante. Vc, o valor cultural. Valor cultural. Maravilha. Também você trata sobre adubação de cobertura e formação de pastagens num dos capítulos do livro Seu Pasto é Lavoura? Tratamos adubação de cobertura adubação de cobertura ela é fundamental pra que a gente consiga ter pastos produtivos Mauro e pra que ele feche e não dê espaço pra planta daninha. Isso é importante. Então existe uma lenda aí na pecuária brasileira de que capim não precisa de adubo. Mas olha só nós já fizemos calagem não é isso? Sim. Bonitinha. Em alguns casos aplicamos o gesso Ah e outra coisa pessoal o gesso não substitui o calcário não o gesso não substitui o calcário cada um tem sua função. Ah é? É. Cada um com a sua função cada um com a sua quantidade recomendada. Nós compramos uma semente legalizada uma semente com alto valor cultural fizemos a adubação fosfatada adubação fosfatada no plantio ela é fundamental lembrando um parêntese aqui sobre adubação fosfatada que a gente tá falando de planta perene que vai ficar os 30 anos do pasto do seu colega ali né? Uma planta que vai durar 20 anos. Então como o fósforo ele é um elemento que ele tem uma baixa mobilidade no solo ele é um elemento bem complicado de trabalhar que o solo adora pegar o fósforo pra ele não dar pra planta o solo ama fósforo a paixão dos dois é um negócio absurdo principalmente quando o solo é mais argiloso aí ele olha o fósforo eles vão correndo assim igual aquelas filmes românticos pra se abraçarem é um negócio impressionante a planta fica lá bobona sem o fósforo então é importante a gente colocar uma fonte de lenta liberação então usa um fosfato natural reativo que não é o pó de rocha tá pessoal? é um fosfato que tem uma certa solubilidade nós temos muito bons desses aí no mercado né? então fiquem atentos com isso pra que esse fosfato seja liberado aos poucos e esse solo não sequestrem antes da planta aquele que vem do Marrocos é muito bom né? é o fosfato de Marrocos ele é um fosfato é um dos melhores do mundo se eu não me engano é e é a maior jazida do mundo também né? é a maior jazida do mundo a gente tem essa possibilidade de ter aqui no Brasil temos chega aqui a OCP traz o fosfato de Marrocos e ele é um fosfato que ele é de resíduo de onde foi fundo o mar lá no deserto do Marrocos foi fundo o mar tem tubarão pré-histórico lá então é moer bicho esses bichos moídos então é cálcio fósforo pra caramba né? então o negócio assim e ele tem alta solubilidade e aí ele vai liberando aos pouquinhos então você fica lá 5, 6 anos sem nem se preocupar com fósforo nós temos um experimento lá que a gente ficou 5 anos sem fazer adubação fosfatada e a produtividade não caiu e continuava com fósforo no solo e na planta e outra coisa ele é mais barato então a gente dá uma diluída né? nesse valor da implantação isso ajuda demais porque diminui muito o custo por hectare então nós fizemos calagem fizemos adubação fosfatada semente né? de qualidade o pasto cresceu vamos fechar logo o espaço de uma vez adubação de cobertura o nitrogênio como diz o doutor Moacir Dias Filho da Embrapa é a testosterona do solo então o negócio vai bombar vai ficar fortão com nitrogênio depois de nascido depois de nascido então assim antes do primeiro pastejo que você trata também trato antes do primeiro pastejo é... meto nitrogênio ali e o potássio se a análise do solo acusar tá se a análise do solo não pedir porque geralmente os nossos solos eles estão tudo tranquilos de potássio o potássio ele atende a exigência da planta e a gente coloca o nitrogênio pra aí sim vai perfilhar vai dar broto vai fechar e a planta daninha não chega né essa é a maior vantagem da gente fazer essa adubação de cobertura espero semear como é que eu faço o primeiro pastejo ah não Mauro não espero semear não não posso meter boia ali? pode mas desde que também já esteja estabelecido o sistema radicular do... daquele capim né exatamente e tem jeito da gente saber se o sistema radicular está estabelecido tá então é importante você fazer o que eu chamo de teste do arranquio né tem alguns vídeos nossos mostrando isso também como é que vocês podem fazer eu fiz vários vídeos mostrando isso pra vocês tá num primeiro pastejo eu fiz o teste numa área que eu tava testando mesmo tanto que tem uns lá que arrancaram o vídeo é muito interessante o vídeo é muito bacana porque ele é muito realista então o que você vai fazer? o pecuarista vai tem a forma lá formou tá tudo bonitinho certinho será que eu posso colocar? eu tenho que fazer o teste do arranquio se eu fiz a calagem Mauro o que vai acontecer com o meu sistema radicular? ele vai se aprofundar sabe por quê? porque o cálcio ele induz raiz então a raiz já cresce mais porque o solo tá corrigido isso é bom também porque vai buscar água no lençol freático mais profundamente sofre menos com o veranico exatamente fica mais tempo antes da seca ficar severa então o sistema radicular aprofundou se eu coloquei o gesso melhor ainda cuidado só com o gesso em solo muito arenoso que pode lixivir a base pouco mais vai e aí coloquei lá e entrou a raiz fiz o fósforo fósforo já é comprovado recomprovado publicado republicado que induz perfilhamento e raiz então já tem cálcio que dá raiz já tem fósforo que dá raiz é uma planta que já é boa porque a semente é de qualidade então enraiza muito bem já fiz o teste também aí eu entro e vou fazer o teste do ranquinho é parecido com a bocanhada de um boi isso o boi se vocês observarem o boi joga a língua pra poder comer o capim então você vai imitar esse movimento do boi você pega a sua mão enrola esse capim e puxa com força com muita força coloca toda a força que você tem ali imaginando que o animal vai ter essa força quando ele fizer a puxada com a cabeça então você puxa isso daí nessa puxada se vier com raiz e tudo espera espera mais uma semana e faz de novo tá mas se você fez a calagem adubação fosfatada eu te garanto que não vai puxar se puxar assim 20% só você faz 10 10 puxadas dessas só duas que saíram pode colocar o gado é uma ou outra semente que ficou mais superficial que tá mais mas se você chegar lá e 70% sair você espera mais um pouquinho espera mas não precisa sementear entendi aí tenta de novo agora se o pecuarista não fez calagem não fez adubação fosfatada não fez uma coisa fundamental que é a cobertura da semente Mauro o pessoal não incorpora o pessoal acha que chuva incorpora a semente não faz isso então a gente tem que passar um rolo se não tiver o rolo passa um galho de árvore passa uma tora de eucalipto levinha incorpora essa semente agora se o pecuarista faz o pantinho no pó sem nada na hora que ele for fazer o teste da ranking vai arrancar mesmo você tá entendendo que o erro vai puxando vai puxando o outro outro erro entendeu agora se ele fez calagem fez tudo bonitinho na hora que ele fizer não vai ter problema então vamos fazer uma suposição aqui fizemos um passo de zúri tá o zúri é pra ser manejado com 70 centímetros então daqui a 40 dias depois que germinou ele já vai estar com 70 centímetros 40 dias o pessoal é depois que germinou fiz adubação de cobertura mais ou menos com os 30 chegou na altura então ele tá lá com os meus 70 centímetros faço o teste do ranking não arrancou coloca o gado bota um animais leves que tem menos pressão de boca ah entendi bezerro garrote bezerro garrote exatamente aí beleza aí começou aí faço minha lotação certinho aí já começa no ano seguinte começa a aparecer as terríveis plantas invasoras as plantas daninhas invasoras e aí você trata desse livro também sobre isso trato sobre isso planta daninha é aquela velha história mata no ninho já não deixa crescer já começou a aparecer começou a aparecer o primeiro sinal de plantas invasoras daninhas já faz o controle já faz o controle faz o controle o controle químico o controle químico ele é interessante aí uma coisa Mauro que é um grande erro da nossa pecuária e eu preciso falar sobre isso é que a gente gosta muito de roçar pasto o pecuarista gosta de roçar pasto o pasto tá contaminado por planta daninha ele roça a roçada medida paliativa medida paliativa ela é necessária em alguns casos vamos roçar espera rebrotar joga o herbicida que você não tem mais problema com a planta daninha porque ela vai estar na rebrota tá de bocona aberta pra receber o herbicida lá você jogou morreu acabou a questão é que quando você faz a roçada ela não é seletiva então na hora que você tira a planta daninha você também tira o capim então o que acontece naquele momento naquele passo que você fez o controle você diminui a disponibilidade de forragem concorda? mas aí você mantém a lotação e aí o que vai acontecendo com o seu pasto? ele vai se degradando concorda? exatamente a planta fica fraca porque o gado tá consumindo ela porque quando você cortou ela ela vai lançar a mão de reserva que ela tinha guardadinha pra situação estressante aí ela usa essa reserva o gado vai e come porque ela tá na rebrota ela vai acabando é assim que um pasto se degrada diminuindo a produção a produtividade e aí os pecuários que estão nos ouvindo e nos assistindo que eles avaliam isso agora para pra pensar fala nossa a professora tem razão então a professora é doida isso não acontece eu duvido que essa segunda opção vai ser usada vamos lá todo ano você vai observando que você tem que roçar com mais frequência e que cada vez aqueles talos vão ficando mais grossos e é igual sabe aquela era da mitologia grega que você corta uma cabeça nasce sete já viu isso Mauro? sim, sim, sim aí depois você cortar aquela sete nasce sete em cada uma das sete o trem vira 49 e o troço vai e a planta daninha é assim desse jeito Mauro a bendita é desse jeito até virar aquele trem grosso aí se você conseguir fazer controle via foliar aí vai ter que fazer basal exatamente no topo é no topo mais caro difícil o manejo tem um cara roçando outro cara aplicando entendeu? aí vai ser pior a situação então começou a surgir a planta daninha vamos fazer o manejo integrado manejo integrado o que é o manejo integrado de planta daninha? tudo direitinho como a mamãe do figurino calagem, adubação elas já vão diminuir na hora que elas aparecerem a gente faz controle químico pronto e aí elas não vão dominar o pasto e aí você vê uns pastão bonito que tá com pouca planta daninha essa é a ideia maravilha bom, lembrando que esse livro aqui ele é de fácil entendimento de fácil leitura ele é pro peão pro patrão pro vaqueiro pro capataz pro gente pra todo mundo tá? vai lá qual que é mesmo o site pra aquisição desse livro aqui professora? todos os livros estão na livraria Pasto Fert é www.pastofert aí o T é mudo tá pastofert.com pronto ali eu vou ter esse livro e o anterior também né? tudo lá todos lá e em breve o... no pasto é mais barato no pasto é mais barato que a terceira e outros livros também que a professora já escreveu e lembrando que nesse livro aqui pessoal a professora e o Janaína e o professor Manuel eles falam apenas sobre capins tropicais tá? perenes e que são estabelecidos apenas por sementes né? é isso que fique bem claro que é a coisa que é o mais comum no Brasil no seu dinheiro é capim a gente fala um pouquinho da questão da muda né? mas aqui a gente fala mais da semente mas assim ô Mauro esse capítulo de semente aí tudo que vem antes e depois dele pode ser usado por exemplo por um capiaçu ou um tífto nós conseguimos que a prática é a mesma adubar no plantio na hora que colocou a muda coloca adubo em vez de ser a semente a muda então dá pra ser totalmente aplicável maravilha queria agradecer mais uma vez a participação da professora Janaína Mara Tusselo ela que agora tá ficando famosíssima né? ela inventou a moda vou fazer um capim day aqui aqui na faculdade na Universidade de São João Del Rey ela fez a primeira segunda edição esse ano o pessoal parece que ela já agora em 2024 ela vai fazer várias edições agora virou um evento itinerante isso vai ter em Cuiabá vai ter em Campo Grande vai ter em Goiânia daqui a pouco vai ter no Rio Grande do Sul vai ter em Santa Catarina vai ter lá em Porto Velho na Bahia vai ter em qualquer lugar parabéns por essa iniciativa tá próximo assim do produtor junto com os técnicos é bacana você consegue além de mostrar que é possível tratar o pasto como lavoura vocês conseguem debater assuntos interessantes reencontrar os amigos os técnicos parabéns por essa iniciativa parabéns por essa obra maravilhosa viu professora Mauro eu que agradeço os livros assim como o Capim Day é um projeto pessoal né que é a popularização da ciência e da tecnologia não adianta a gente gerar conhecimento esse conhecimento não chegar em quem tem que chegar que é o nosso pecuarista então nós resolvemos porque como São João Del Rey é complicada a logística nós resolvemos levar para os vários estados então aos pouquinhos nós vamos vendo como que nós vamos fazer esse evento e é bacana para que o pecuarista possa conhecer dessas tecnologias estar ali comigo com os outros colegas que dividem comigo esse sonho né e aí Mauro eu queria deixar dividir com você que você já me ouviu falando isso algumas vezes os pecuaristas também mas eu sempre gosto de reforçar o maior sonho da minha vida profissional é que a gente não tem nenhuma hectare de pastagem degradada no Brasil então eu trabalho todos os dias para isso então os livros e o Capim Day eles são o caminho para a realização desse sonho mas eu dependo de terceiros para realizar o meu próprio sonho eu dependo do nosso pecuarista né e eu estou muito feliz porque eles têm atendido ao chamamento então eu recebo muitos pastos de antes e depois né eu tenho muito orgulho do nosso pecuarista porque ele ainda acredita ele faz a coisa acontecer né e nós vamos melhorar muito a nossa pecuária então eu queria agradecer também ao professor Manuel que é meu grande parceiro né na escrita desses livros é um parceiro assim tanto a gente trabalha muito bem junto né agradecer né também a minha família que é a minha maior apoiadora e a Deus né acima de todas as coisas aí que sempre me ajuda a conseguir conduzir esses sonhos aí com muita saúde e agradecer o giro é um prazer gente vocês não sabem o que é vir aqui nesse giro é muito gostoso estar aqui eu me sinto em casa Mauro muito obrigado você sabe que você sempre pode contar comigo viu muito obrigado e a pecuária brasileira agradece a esses serviços maravilhosos que você presta para toda a sociedade rural para toda a pecuária brasileira professora muito obrigado viu obrigada pessoal até o próximo podcast do giro do boi tchau tchau Música Música Música